Música 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 Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1, olhos abertos Uma salva de palmas para os nossos astros Aplausos 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 Obrigado realmente por vocês terem vindo Viu Agora Que que é Música Obrigado viu pela presença Obrigado viu Música Música Tudo bem qual com o seu nome? Não Hã? Não Não Música 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 Puta merda. Alguém entende alienígena aqui? Vem cá, você entende? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem do lado aqui pro pessoal enxergar. Pede pro alienígena, ele tá meio bravo aqui. Pede pra ele levantar. Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. Entendido? Você fez wizard? Fez, então pergunta de novo. O que ele falou? Ele falou que ele veio no choro. Ah, choro? Alguém não tá entendendo alienígena? Não sei o nome? Entendi. Você entendeu o que ele falou? Você entendeu o que ele falou ou não? Tá em cima do muro, ele tá ficando branco. Não, tá em cima do muro. Vai vir que ele é de má, que ele é de júpiter. Ah, pode ser. Pode ser. É todo inglês e português. É. Pergunta quantas naves ele veio. Ah, agora vai. Quantas? Onze! Agora entendeu feio. É. Pergunta de ele estacionou as naves. Ah, não, não, não. Outro? Aeroporto? Ah, aeroporto! Estou bem, estando bem, estando bem civilizado. Porto Alegre parou em Congonhas aqui. Marginal. Campo de morte! Campo de morte! Daí isso... Mas não cabe ao zinado. Não é caro, não. Acho que é corrupto lá. Por isso que é marginal. Tá muito tupido. Pergunta. Fala pra ele que tem mulheres viráveis, das crencinhas, pra ele não invadir. Não. Ele é ele. É um bonzinho, tipo... É tipo um ET. Moisés meio que bonzinho. Que é o engaixo curto ali. Pede pra sentar, então. Pede pra ele sentar. Vem aqui ó. Vem pra te levar aqui ó. Pera aí. Tô preso. Não, você fica aqui ó. Se eu falar pra ele, durma, ele não entende, ó, durma, durma, ele não entende o português Você tem que falar na língua dele, o durma, pra ele entender, e aí ele entra a hipnose Olha nos olhos dele e fala Obrigado, salve de palmas, você é a nossa tradutora Aí, ele entrou o que, né? Ele entrou a hipnose Hipnose? Xa-li-la, li-xa-li-la orda-li-xa-li-la, li-xa-li-la Xa-li-la, ta-lhe, xa-li-la-li-la 3, 2, 1, 8, 9 metros, tu pôr que volta Uau, é a música Olha a sua música Só o nome, né? Ó o Silvio ali É, tá Você num tão bem, eu não posso Você que entrou no meio do show É, me atrapalhou. Ele acordou ali, pede pra ele entrar na hipnose de novo. É, me atrapalhou. A mãe dele, irmão. Você conhece a música? Não. Conhece. Então vamos lá, se eu continuar. Vem cá, vem aqui. Levanta aqui, ó. Puta, você tá indo muito bem. E eu queria te agradecer porque assim, ele foi o cara que sustentou tudo aqui. Porque a galera veio pular brigado, cara. Foi muito bom. Muito obrigado por essa pergunta aí. Pessoal, eu sei essas pessoas, a gente não conseguiria fazer chorinho. Foi muito bom você comigo. Muito obrigado. Valeu, viu? Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Xalinha, xalinha, xalinha. Xalinha, xalinha, xalinha. Xalinha, xalinha, xalinha. Xalinha, 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 xalinha. Pessoal tá aprendendo a cantar aí, irmão. Xalinha, xalinha. Caramba, xalinha, xalinha. Xalinha, xalinha, xalinha. Que pariu, querido. Obrigado. Fala pro alienígena que ele vai abrir os olhos agora e ele entende em português. Eu não sei, né? Eu não sei. Tá me entendendo? Não, não, não. Ai, irmão. Que engraçado. Obrigado. Tá entendendo? Você sabia que você tava em hipnose? Mas tá. Xalinha, 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 xalinha. Xalinha, 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 xalinha. Xalinha, 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 xalinha. Ah, é? Você não pode mais falar. Ó, peraí, ó. Olhem pra mim aqui, ó. Olhem pra mim. Quando eu te peço pra frente. Quando eu falo a turma, vocês vão entrar naquele estado que vocês conhecem. Tá? Qual? Você vai fechar os olhos e entrar naquele estado, tá? Olhem pra mim aqui, ó. Inspira, fecha os olhos e turma. Ai, cara.